E olha, vamos falar de uma notícia que hoje tocou o coração de muita gente, não só do Estado, mas também de fora, porque essa história viralizou. A equipe multiprofissional da UTI do Hospital Infantil Lucídio Portela, aqui de Terezina, organizou uma festa de aniversário a uma paciente que estava comemorando 15 anos de idade. O momento foi registrado e viralizou nas redes sociais. O nosso repórter, Edirio Medeiros, foi atrás para saber os detalhes ainda mais dessa história. Pois é, um momento emocionante que foi registrado em vídeo pelos profissionais lá do Hospital Infantil Lucídio Portela, aqui em Terezina. A festa de aniversário foi organizada por diversos profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogas e assistentes sociais. A adolescente, a Francisca Josiane, ganhou na manhã desta terça-feira, essa festa de deputante que foi organizada por uma equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva. O fisioterapeuta da paciente, o Rafael de Castro Lima, foi o príncipe que dançou a valsa com a jovem. O fisioterapeuta príncipe, como é conhecido agora aí por todos, acompanha a jovem desde agosto de 2023, de duas a três vezes por semana. Em vídeo que foi enviado aí para a nossa produção, ele falou desse momento emocionante lá no hospital. Vamos conferir. Foi um momento espontâneo e bem especial. A paciente Josiane, que já está com a gente, só de tempo de internação de UTE, já tem mais de dois anos, completou 15 anos. Decidimos então, com toda a equipe, multi, que iremos fazer uma festinha para tornar o dia dela um pouco mais especial. E, como em toda festa de 15 anos, existe a tradicional valsa. Então, resolvi proporcionar esse momento para ela, dentro das limitações dela. Eu, com a ajuda da outra fisioterapeuta, a Rayane, minha colega, pus ela no colo e ela ficou segurando o suporte ventilatório dela. Então, tudo improvisado, botaram a valsa no som de um celular, baixinho mesmo, consegui dar aquele momento para ela. A gente dançou a valsa, foi bem especial, bem bonita. Ela estava com um rostinho bem feliz, todo mundo gostou muito. E aconteceu. Então, aproveitando que esse vídeo teve uma grande repercussão, deixo aqui minha mensagem com o profissional da saúde, que espero que possa motivar outros profissionais a fazerem trabalhos humanizados, fazendo assim o dia dessas crianças cada vez mais especial. Pois é, Bia. A Josiane, ela pertence a uma família em situação de vulnerabilidade social e a única renda da família é o benefício de prestação continuada, o BPC. Então, está aí esse momento emocionante que foi registrado aqui em Teresina, no Hospital Infantil Lucídio Portela. Bia, eu volto com você. Bia, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.